Música Só foi eu publicar meia foto do cabiçudão aqui que o povo foi apavoroso, ficou doido né Mas eu despedi um prajola, mas o bicho é bom, é bom de serviço aí ó Já carregou aí umas garrafas d'água, já pegou no pesado já o caboclo rapaz Xé, bom de trabalho Prajola só fica ali sentado de picudão pra cima ali, não faz porra nenhuma É ou não, que é o bichudão? Tá mais na cabeça disso? Tamo junto galera, canal clandestino, tcherno, diretamente da terra da rainha Nós indios, eu, terra da rainha nada, agora nós estamos na França Vanzer inside Gente, hoje nós estamos de Vanzer Tamo aqui cortando a França, direção Espanha A porra nunca pra ter radar, né Nossa senhora de radar pra caralho Muito radar nessa porra Ah, eu acho que já fizemos aí uns, sei lá, uns 800 quilômetros já Por aí, porque ali no navegador meu tá falando que tá faltando 200 e alguma coisa, 200 milhas Vai dar 300 quilômetros, acho que uns 700, 800 quilômetros já foi embora pra trás Já ficou E agora estamos em direção a Bordeaux Ô Bordeaux aí, como alguns falam, né Bordeaux De boa só essas, esses caramba de radar aqui, tem radar demais nesse negócio aqui, então tem que ficar tomando cuidado, né Tem que andar olhando o velocinho daqui o tempo todo, né, porque senão, passou um, já era Mas tá massa, viagemzinha de boa, clima bom, 15 graus afora Solzinho, pá, pra contemplar aí Tá top, tá top, tá massa Mas um Tuga ou espanhol? Esse é espanhol O que eu percebi aqui é que tem caminhão português e espanhol pra caramba É muito caminhão português e espanhol O melhor, só tem deles aqui, né Esse é espanhol Campilo Palmeira 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 não tem mundial Só faltou tá escrito lá Aí outro aí Espanhol Acho que é a rota deles aqui, né, pra ir pra Espanha, né Espanha, Portugal Olha lá, português lá parado Olha esse outro aí, veículo longo, português Tracopolo O cara reconheceu ali, seguidor do canal O cara reconheceu, é nóis, ó Bateu parada, né, tamo junto, caramba Prontestino aqui, rapaz, pedindo pra essas bandas O que que jogou essa água aí, Nimi? Onde tá vendo essa água? Tem sol, tá chovendo Tá chovendo mesmo, hein, doideira Solzão e a chuvinha Olha, o Pordô 101 km Nacional 10 França A Roda dos Tugas Paramos ali no Um budeco ali de Que veio de bagueira pra caminhoneiro Aí tinha lá os adesivinhos da galera Uns grupos brasileiros lá Família Buscapé Tinha Motorista do Asfalto, né Que é aquele grupo português lá Que a gente foi até numa Numa Que chama de convívio, né Uma reunião lá Um encontro deles Que teve lá em Londres Foi super legal lá no restaurante Foi muito top Tem um monte de adesivinho lá Pregado os grupos lá, né Da galera que roda aí, né O Baixa que só tem no Brasil Mas pra cá tem também Vai chamar essa parada aqui Barbazil Barbazil Parada Barbazil Relais de Barbazil Ô, mas tem português pra caralho Só tem caminhão português, hein Aquela limpeza ali Que o cara falou que ia receber 2,800 segundos Ah, essa aí? Essa daí, ó Trans Quem carrega Quem carrega inveco Anda com inveco Quem carrega ele ainda Anda com a eme Quem carrega escândido Só anda com escândido Ah, ainda tem essa jerarquia ainda? Parada de caminhão Vamos ver o boteco aí Relais Le relais Barbazil Se é bolsa Não sabe pronunciar o bagulho direito Se quiser café Café Quer Tudo bagueiro pra caminhão, galera Tapete lá no fundo Opa Essas aqui Essas aqui Essas aqui é legal Eu gosto disso aqui, bicho Mas no lugar que a gente vai Não pode entrar com isso aqui, ó Tem que ser tudo tampando Pois é Canelão Tem a ponta de ferro Mas Você forra a cabine Olha que legal Esse aqui é legal, cara Parece um tenso, ó Show de bola Quanto que é? 44 pilão Você tá doido Eu trouxe a bota Foguinho Você trouxe ela? Claro Cruzinha Essa cruz aí Dá até medo Aqui tá mais cara Ilumina muito? Feio demais Esse negócio Aí os que põem as luzes laterais Essa é a frontal Oh, esse aqui é masga, né? Estiloso, ó Parece um tenso normal Olha os lameirão aqui Dá, vou É 40 é quanto? Barato Lameira The king of the road Esse não serve pro Volvo, não Não, não é king? Ele é king As mesinhas aí, ó As mesinhas de centro, ó Que massa É, mas só isso aqui não vale pra você Por quê? Dos antigos? Não, porque o volante tá do lado esquerdo Ah, é verdade, velho Bandosinho Tem de tudo aqui mesmo Puxa Os negocinhos Os negocinhos Ah, na Itália chama de pomela Mas esses bagulho que eu tô vendo aqui Vem tudo da Itália? Essas porra? Aí, ó Viseira para a sole Vem tudo de lá Esses trem aí As placas de luz As placas de luz lá Os negocinhos Tudo Não, velho É mesmo esse negócio aqui, ó Já que nem a mesinha, né? Mesinha é massa, velho Mesinha de centro ali é top Escopre o volante aí Escopre o volante E aí você vai achar lá na festa do caminhão Do caminhão lá em Peter Dessa aqui? Essa aqui é cara pra caralho Aqui você paga Aqui você paga 84 euros 64 camocete, né? 84 é essa aqui, né? É barato Os caras lá no Peter Brun Arranca o couro no trem desse aí, velho Que pra eles lá, trazendo as contas brincando Vou comprar uma pra mim Sabe o que eu vou comprar? Vou pôr o rádio Em cima ali? Vou botar o rádio Vou pôr em cima Que massa Eu devia ter servido fazer isso também Assim não tem que furar a pôr Vamos sair aí, galera, ó Ó, tá aí Parada de caminhão Só deu português aí dentro Português e espanhol, né? Só a turma da rodagem de Portugal e Espanha Tem bastante aí Muito, mas muito, muito mesmo Aí, corredor Não sei o que lá Guerreiro Viso Marques Ah, tem uns romenozinhos aqui também Paulo Flores TP Pascual Tô fazendo a pausinha aí, ó Agora vamos pegar pra Bordeaux 82 km, né? Pelo que eu entendi essa parada aí Onde os caras Galera se reúnem aí Porque eu vi muitos deles ali Principalmente português, né? Os grupos deles ali Reunidos ali Trocando ideia, né? Batem papo ali Contando a história aí do trecho aí Tudo mais, né? Do que acontece na estrada Legal, legal, legal Muita bagulheira pra comprar, né? Mas se eu entendi bem mesmo aí Essa aqui é rota deles, né? Então, por isso esse tanto de De caminhão português e espanhol, né? É a rota que eles usam aqui pra Pra ir pra Portugal Espanha, Portugal, né? Mas tem bastante mesmo Agora dizendo, ele tem aí Três horas de viagem Daqui até lá E já estamos quase perto aí Já da destinação, né? Agora são Seis horas Seis e meia Dezoito horas e trinta e quatro minutos Vamos fazer mais algumas Imagenzinhas aí Antes de escurecer, né? Aí depois não fica bom Mais pra essa câmera O tanto de português e espanhol Que tem aí As baristas lá As baristas que trabalham nos botecos Lá Sabe falar até as suas línguas, né? Fala francês Fala espanhol Fala português Aí, legal Fala 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 Olá Fala Vamos lá. Vamos lá. Só os troncos de árvore aí, ó. Isso é Tuga também, veículo longo. Aí, ó. Isso aí sim carrega pau atrás, ó. Pauzinho que eu levo lá não é nada em comparação com isso aí, ó. Grande, grosso. Guloso. Portuguesa, velho. Tuga também. Vamos lá. Alguns pedaços em obra, outros a pista larga, diminui, alarga de novo, diminui. Vamos ver como é que vai ficar quando eu estiver voltando. Acho que o fluxo de caminhão vai estar bem maior. Mas apesar dos pesares aí da estrada da Ceboa e tudo mais aí, achei muito sem graça essa parte cá. Muito chuleira. Em questão de paisagem, né, eu falo. Rota de bordel. Rota de bordel. Rota de bordel. Não, esse é espanhol. Espanhol. Português. Tem a galera de Portugal que segue o canal aí, ó. Com certeza, algum deles vai ser desses caminhões que eu estou filmando aí, né. E ficou que já bateu o farol ali atrás aí quando eu estava ultrapassando ele. E tem muito caminhão espanhol também que está lotado de brasileira dentro. Pessoal que trabalha na Espanha aí, em caminhão espanhol. Esse é espanhol. Português. GLT. Olha, esse está completamente fora da rota, ó. Polaco. Foi verão 440. Passa, tá massa, massa. Tempo de vez em quando abre o corrinho, depois fecha, chove, sai sol, tanto aqui é modelo. Ai, querendo. Pessoal que eu estou falando, sabe. ganza, você sabe, sabe sabe. O que é que vou amar? Querido? Vamos lá. Vamos lá. Amém. Comboi. Comboi. Cine. Cine. Netherlands. Portugal. Translegua. Comboi. Betta. Portuguesada tá dominando aí o negócio. Voltando. Na galera. Comboiozinho de português. Último aí. Patinte. E mais. Comboi. Toulouse. Pau. Bayonne. Pau. Pau. A cidade chama Pau é foda. Paris. Bayonne. Bacine. Pau já ficou pra trás. Pau. Isso aqui é a... É um anel viário de... Porto. Ai ai ai. Hã? Pois é. E aí galera, vamos Vamos ficando por aqui Encerrando mais um capítulo Com vocês aí, diretamente da Rota dos Portugueses Vamos chamar Rota dos Portugueses Curtiu, já sabe, como sempre Aquele like rodástico Pra fortalecer a amizade Tamo junto sempre Diretamente na cidade de Bordeaux, na França É nóis Beijo na bunda galera Acho que eu tenho que sair aqui, São Sebastião É aí mesmo Beijo na bunda galera, até a próxima E fuma Beijo na bunda galera 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 O que é isso?